Bom, então vamos começar a conversar da nossa disciplina, então. A ideia da aula de hoje é a gente continuar falando do CSS, então, onde fez aquela nossa aula de sexta-feira para tirar dúvidas a respeito do trabalho, ou sexta-feira até quarta-feira para entregar esse trabalho, mas a gente tem que dar continuidade à nossa disciplina, até porque a gente tem um tempo meio escasso para ver tudo que a gente ainda tem para ver, tá? Então, a ideia da aula de hoje é a gente continuar vendo algumas propriedades do CSS, e hoje a gente vai ver, então, a propriedade que adiciona imagens ao nosso fundo. Na aula passada, na terça-feira passada, a gente viu como é que fazia para botar uma cor de fundo, então a gente viu como é que fazia para botar um background de fundo, um background color, na verdade, a propriedade background color. A ideia da aula de hoje, então, é como é que a gente faz para botar imagens no fundo, tá? Basicamente, para adicionar imagens no fundo, a gente vai utilizar a propriedade background image. Assim como a gente tem o background color, a gente tem a background image, tá? A background image, por padrão, todas as tags que utilizam para espaços, vamos botar assim, elas possuem essa background image, tá? E ela fica atrelada por padrão como noni, tá? Esse noni quer dizer que é sem imagem de fundo. Quando eu quero colocar alguma imagem de fundo, eu utilizo, então, o atributo, para essa propriedade, o atributo URL e coloco o local onde está essa imagem, tá? Essa imagem pode estar na internet, que nem as imagens que a gente coloca no site, e ela pode estar dentro do nosso servidor também, exatamente da mesma forma, tá? Então, a propriedade image, então, é utilizada para definir imagem, qual imagem que aquele elemento deve ter como fundo, tá? As opriedades podem ter os valores, então, o URL, que é a localização do arquivo, que eu quero utilizar como imagem, ou o noni, que é quando eu não quero usar nada como background image, tá? Por padrão, ele já vem com noni. Então, quando eu não quero colocar uma imagem de fundo, eu simplesmente não utilizo a propriedade. Ele já vai estar setado como nome lá no padrão do CSS. Então, aqui eu tenho um exemplo, então, que eu tenho uma imagem de fundo azul aqui, tá? Então, eu utilizei uma parte textual aqui, e eu disse que o background image dela vai ser o URL, e a imagem que está na mesma pasta do meu documento vai estar lá, bgimage.png, tá? Uma coisa que é pouco utilizado, mas que dá para se utilizar, é utilizar várias imagens como fundo de uma página, tá? Imaginem, por exemplo, uma imagem que tem partes que são transparentes ou translúcidas. Então, eu conseguiria enxergar a parte na imagem do fundo, tá? Então, tu consegue fazer imagens como se fosse em 3D, colocando várias imagens, uma atrás da outra, e aonde está translúcido, tu consegue enxergar a imagem de trás, e assim sucessivamente, tá? Pode colocar quantas imagens quiser. Aqui tem um exemplo com 3 imagens, então, a gente tem o background image aqui, o URL img1.png, depois vírgula, o URL image png2, img2.png, e outra vírgula, então, o URL img3.png. Então, a ideia é que eu consiga colocar várias imagens, uma atrás da outra. Qual que vai ser visualizado primeiro? Primeiro, primeiro a 1 ali, depois no fundo, atrás dessa 1 fica a 2, atrás dessa 2 fica a 3, e atrás dessa 3 poderia ficar a 4, 5, 6, dependendo de quantas imagens eu colocar, tá? E elas só vão aparecer onde a imagem 1 estiver transparente, a imagem 3 só vai aparecer onde a imagem 1 e a 2 estiver transparentes. Então, ele vai fazendo como se fosse o fundo em 3D, fica várias imagens ali, só que eles só vão aparecendo nos lugares que ele está translúcido, tá? GIF, por exemplo, tu não tem como colocar esse tipo de coisa, porque o GIF não tem, ah não, o GIF tem, o JPEG não tem esse tipo de coisa, porque o JPEG não tem como tu deixar translúcido. Tu não tem como deixar uma cor lá que seja transparente. O PNG, o GIF, tem um outro formato, o SVG, se eu não me engano, que tu também consegue fazer isso. Tu consegue colocar várias imagens e onde é translúcido daquela imagem, tu consegue enxergar a imagem de trás. Não é muito usual, tá? Normalmente tu cria uma imagem só e bota ela como fundo de toda a parte, ou de toda a parte que a gente quer fazer. Essa propriedade, background image, ela tem algumas outras propriedades que podem ser utilizadas para estilizar de forma melhor aquela imagem, vou botar assim, tá? Ah, não esqueci de mostrar o exemplo. Então, background image, aqui, eu criei uma imagem, tá? De fundo, coloquei ela, tá aqui, ó, imgpaper.gif, inclusive vocês vão ter esse arquivo depois, eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Coloquei um background image, coloquei a URL, ele está dentro da pasta imgpaper.gif, tá? Depois eu mostro para vocês que, na verdade, isso aqui não é uma imagem. São várias imagens, mas na próxima parte eu mostro para vocês. Então, a gente tem algumas propriedades, como eu disse, que servem para auxiliar na formatação dessa imagem que vai aparecer para o usuário, tá? A primeira delas, então, é o background repeat, tá? Por padrão, ela repete para ambas as direções, então ela repete tanto na vertical, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, se eu tiver uma imagem pequenininha, eu repito ela quantas vezes eu precisar até que ela preencha todo o espaço da minha tela, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem, um exemplo, que eu vou dar aqui, background repeat, tá? Que ele está para repetir, então, padrão aqui, então, repeat para todos os lados, mas eu posso simplesmente colocar aqui um no repeat. Esse no repeat ele não vai repetir para lado nenhum, então ele vai simplesmente colocar a imagem lá e parar. Reparem que aquele meu fundo todo, que eu tinha uma imagem aqui dentro, na verdade, eu tenho várias imagens desse carinha aqui, tá? Esse carinha tem um tamanho específico lá, que eu não me lembro qual é, que é o mesmo MG Paper aqui que a gente tinha criado, e eu disse que eu não quero repetir, ele vai ficar só um quadradinho ali no caso, poderia ser um retângulo, um círculo, então ele vai ficar um só daquela minha imagem na tela, tá? Eu posso utilizar, então, o repeat, que é o que repete em todos, que é o padrão, então se eu não colocar nada ele vai ficar assim, tá? E eu posso colocar o repeat X, que somente repete na horizontal, então ele só vai repetir na linha, na vertical não, e eu posso colocar o repeat Y, então, que somente vai repetir na coluna, tá? Ele repete somente um embaixo do outro, e vai fazer com que o meu background fique como uma linha dentro da minha página, se for o caso do body que eu criei aqui, tá? Então o repeat, ele serve, então, para me dizer qual o tipo de repetição que eu vou utilizar. Vou repetir em tudo, vou repetir só no Y, só no X, aliás, só no X, só no Y, ou não vou repetir, tá? Por padrão, o que vem por padrão, se eu não utilizar esse cara aqui, é como se eu tivesse colocado só o repeat, tá? Então aqui tem um exemplo, então, se eu utilizar o background repeat normal, ele vai multiplicar essa imagem, tanto na horizontal, quanto na vertical, tá? Então eu tenho na horizontal aqui, na vertical aqui, então. Se eu utilizar o repeat X, ele repete só na horizontal, se eu botar o repeat Y, ele repete só na vertical, e se eu colocar o no repeat, ele só coloca uma imagem lá no nosso documento, tá? Então isso pode ser utilizado em praticamente todas as tags HTML que utilizem um, que seja um box livre, tá? Que tenha o tamanho de um box. Outra propriedade que pode ser utilizada, então, é o background attachment. Ele se refere a como é que o nosso background vai funcionar em relação ao conteúdo, tá? Quando eu faço a rolagem de página. Se eu tiver um conteúdo que é exatamente o tamanho de uma página, não é muito comum hoje em dia, mas se eu tiver um conteúdo que não tem rolagem, não tem barra de rolagem no meu HTML, esse cara aqui não faz diferença, tá? Mas quando eu começo a ter barra de rolagem, eu posso escolher como é que o meu background vai funcionar sendo utilizada aquela barra de rolagem. Vou mostrar pra vocês aqui de novo. Attachment. Ó, então eu tenho um documento aqui, tá? Ele tá como no repeat, eu vou botar ele pra repeat. Não, eu quero deixar ele com o meu repeat mesmo. Melhor. Então, eu vou ficar com o meu repeat, tá? E eu tenho aqui, então, que ele tá fixado. O que isso quer dizer? Reparem que eu faço a barra de rolagem e a minha imagem continua ali no fundo, tá? Então, não se move. Então, eu rolo a minha página e ele continua ali. Tá? Tanto faz se eu vou pra cima ou pra baixo, aquele quadradinho continua no mesmo lugar, tá? Se eu utilizar o scroll, que é outro atributo que pode ser utilizado com essa propriedade, e eu rodar, ó, ele vai embora junto com a posição que ele tava, tá? Ou o padrão é esse scroll, tá? Então, por padrão, o background attachment, ele vem com o scroll, tá? Então, se eu rolar a página, ele rola junto e fica lá naquela posição dele. No caso aqui, atrás do meu título, tá? Se eu utilizar o fixit, que é o que a gente usa quando a gente quer uma coisa diferente, a gente rola a página ali e o quadradinho continua lá paradinho na tela do nosso computador, tá? Do nosso navegador. Então, eu tenho dois valores possíveis, tá? O scroll, então, que o fundo acompanha a rolagem, e o fixit, então, que o fundo fica parado e a rolagem funciona na frente dele, tá? Então, são os dois valores possíveis pra essa propriedade. Outra propriedade que a gente tem, então, pra ser utilizado com imagens, é o background position, tá? Ele, desculpa, ele define, então, a posição onde esse fundo vai aparecer na nossa imagem, no nosso site, na verdade, tá? Ele, esse background position, ele funciona relativo, então, ele é relativo ao bloco que ele tá, ao box que ele tá inserido. Então, se eu estiver dentro do body, ele vai ficar dentro do espaço do body. Se eu estiver dentro de uma div qualquer, ele vai ficar dentro do espaço daquela div, tá? E aí, ele tem algumas posições específicas que podem ser utilizadas, ou algumas posições que eu coloco valores, e ele vai colocar isso aonde eu definir, tá? Mas, então, quais são os valores, então, que eu posso utilizar? Eu posso utilizar, assim, ó, a posição na horizontal, tá? Então, eu posso dizer se eu quero na esquerda, no meio ou na direita, tá? E depois eu digo a posição que eu quero na vertical. Se eu quero no topo, se eu quero no meio ou se eu quero embaixo da minha parte, tá? Então, basicamente, eu vou utilizar dessa forma aqui, então. Left top, então, ele fica à esquerda, em cima, tá? Center top, ele fica no meio, em cima. E right top, ele fica na direita, em cima. Left center, ele fica no meio, no centro. Aliás, na esquerda, no centro. O center center, ele fica no meio, bem no meio do nosso box. E o right center, então, ele fica à direita, aí no meio. E a gente tem o left bottom, então, que fica à esquerda, embaixo. O center bottom fica no meio, à esquerda. E o right bottom, que fica no nosso canto direito, embaixo, tá? Se eu colocar somente a primeira palavra, então, left center, right, ele vai definir que eu quero a esquerda no centro, o centro no centro, no caso, ou a direita no centro, tá? Se eu colocar só top ou bottom, ele vai definir que eu quero centro topo ou centro baixo, tá? Então, ele, basicamente, se eu colocar um só, ele vai fazer essas definições, vai colocar a outra posição como centro. Se eu colocar, e eu tenho uma outra opção, então, que eu defino valores, tá? Percentuais, da onde essa imagem deve ser colocada, tá? Então, eu posso colocar lá 50%, 25%, e aí ele vai ficar na posição conforme eu definir, tá? No exemplo que eu botei para vocês aqui, deixa eu voltar aqui, background position, ó, ele está como center center, então, ele está bem no meio. Como o meu body está bem pequenininho, ó, ele está com zero pixels ali, não dá para ver direito onde fica a imagem, então, quase todos eles vão ficar a mesma coisa. Então, para deixar isso mais fácil, o índice... Pronto, agora ficou grande ali, está com center center, então, ele está na posição central. Se eu mudar isso aqui, então, left center, ele fica na esquerda no centro, e por aí vai, tá? Eu queria mostrar para vocês, então, quando eu coloco 50%, 50%, ele fica como se fosse no centro mesmo, tá? Eu posso colocar qualquer valor aqui, 22, 28, 28, então, dependendo da posição que eu coloco, então, esse aqui, o primeiro deles vai me dar a posição em relação ao X, tá? Então, a distância horizontal, e o segundo vai me dar a posição no Y, então, a distância vertical que eu quero do ponto zero do meu objeto até o local onde eu quero que ele fique, tá? E isso aqui define este primeiro ponto da imagem aqui, tá? Então, se eu colocar 50, 50, ele vai ficar este primeiro ponto aqui no meio da parte. Então, aqui tem um exemplo, então, utilizando aqueles, os nomes, então, left top, left center top, right top, por aí vai, tá? Outro, outra possibilidade que a gente tem, utilizando imagens como fundo, é modificar o tamanho dessa imagem, tá? O tamanho dessa imagem pode ser definido como alto, alto, então, vai ser o tamanho que a imagem foi criada, então, se é uma imagem com 20 pixels, ela vai continuar com 20 pixels, por isso que a gente coloca, esse aqui é o valor padrão, tá? Então, por padrão, tanto a largura quanto a altura da imagem, eles são como automático, que ele vai pegar o tamanho da imagem realmente, tá? Se eu colocar somente um alto aqui, ele vai ficar exatamente, é exatamente a mesma coisa que eu colocar alto e alto, tá? Então, ele vai ter os dois como automático. E aí, eu posso colocar algumas modificações, tá? Então, eu posso passar uma medida aqui em pixels, por exemplo, 300 pixels, alto. Então, ele vai mudar a altura da minha imagem, tá? Então, vai mudar o tamanho da minha imagem na altura, e a largura vai ser definido proporcionalmente a essa altura, tá? Então, se eu botar 500 pixels de altura, a largura dele vai ser proporcional a esses 500 pixels, tá? E eu posso colocar, então, alto e a medida para a largura. Então, eu defino a largura, e essa altura vai se dar devido a essa altura. Eu posso colocar duas medidas, então, que aí ele ignora a proporção. Então, eu posso colocar 500 por 700 pixels, e ele vai ignorar essa proporção. Então, ele vai usar as duas medidas para definir a largura e a altura. Eu posso também usar valores percentuais, tá? Ele funciona exatamente igual à medida, tá? A medida pode ser em pixels, em percentual, em pontos. Lembra que eu falei na primeira aula, que a gente falou de CSS? Então, eu posso usar, então, valores percentuais também, assim como a medida que eu posso usar valores percentuais com alto, então, que ele faz proporcionalmente, tá? E eu tenho dois que são especiais, tá? Que é esse cover e o contain, tá? O cover, ele vai englobar, vai redimensionar essa minha imagem, para ela cobrir toda a área do elemento, tá? Então, ela vai ficar, ajustar o menor espaço dela a toda a área do elemento. Se o meu elemento ocupa toda a largura da minha página, ele vai ajustar a largura desse meu elemento para ocupar toda essa página. E depois, se eu for rolando, essa imagem vai rolando para baixo também, tá? Então, você tem que pensar aqui, quando eu utilizo o cover, ele vai adaptar a minha imagem para ocupar todo o elemento, tá? Se o elemento for mais largo, ele vai editar a largura para ocupar o elemento. Se ele for mais alto, ele vai utilizar a altura, então, para se adaptar ao elemento, tá? E o contain, ele redimensiona essa imagem, tá? Para exatamente o conteúdo que tem dentro daquele elemento, tá? Ele não extrapola esse elemento nunca, tá? O cover, se, por exemplo, ele adaptou a largura e a altura ficou maior, ele extrapola o tamanho daquele elemento e passa para baixo. O contain, não. Ele fica exatamente o tamanho do box e não se modifica, tá? Aqui, então, eu fiz um exemplo, então, o background size, então, eu aumentei ele, aliás, eu diminuí ele a 50%, tá? Então, ele se adaptou, ficou exatamente com 50% nos dois, então, ele diminuiu a metade da minha imagem original, tá? O background cover, como eu disse para vocês, ele simplesmente se adapta ao tamanho do objeto, no caso aqui, eu tenho um texto, então, ele se adaptou ao tamanho desse texto, tá? A largura dele e extrapolou para baixo, então, ele cresceu mais do que ele precisava e acabou ficando uma parte escondida no nosso, nesse caso aqui, escondida. Mas se tivesse mais conteúdo embaixo, ele podia ocupar o espaço desse conteúdo de baixo, tá? E o contain, então, ele se adapta ao tamanho do elemento sem extrapolar. Então, reparem que ele não ocupou toda a largura, mas a altura ele ocupou toda, porque a altura dele, nesse caso aqui, é maior do que a largura do conteúdo, tá? Então, o cover, ele vai até o limite do meu objeto, mas ele pode extrapolar para os lados ou para baixo, dependendo da imagem que a gente for utilizar, e o container vai se adaptar para caber exatamente uma posição dele dentro daquele objeto. E a gente tem um outro, uma outra propriedade, que é o background, tá? O background, ele é como se fosse um encurtador, tá? Pensem no background como se fosse uma propriedade que engloba várias outras propriedades. Então, dentro do background, eu coloco uma cor, eu coloco, posso colocar uma, aliás, uma ou várias cores, uma cor, uma ou várias imagens, uma posição, um tamanho, se ele repete ou não, o attachment. Então, eu coloco todas essas propriedades dentro de uma propriedade só, tá? Aqui tem um exemplo, então, como é que ele funcionaria, tá? Qual uma sequência possível para ele, eu posso, isso aqui não precisa ser nessa mesma ordem, tá? Mas, então, eu tenho um background, então, coloco uma cor, uma imagem, se ele repete ou não, o attachment, então, se ele é fixado ou se ele é scroll, a posição e o tamanho, se for preciso, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo, no body, então, da minha página, eu coloquei um background, disse que ele vai ter uma cor light blue, a URL da imagem que eu quero colocar, então, aqui em image tree, diz que ele não repete, então, vai mostrar uma vez só essa imagem, ela vai ficar de forma fixada no centro, centro, então, ele vai ficar bem no meio da minha tela, tá? E isso eu consigo, então, colocar todas as propriedades dentro de uma só, tá? Vamos ver como é que esse cara fica aqui no navegador, então, aquela mesma imagem que eu mostrei para vocês lá desde o primeiro momento, então, image paper, tá? Eu disse que a cor de fundo dele, então, é light blue, então, aqui está o azul clarinho, tá? A imagem no repeat, então, ele não repete, está fixada no centro, exatamente como aquele exemplo que eu dei para vocês. Então, o meu body está aqui, tá? Eu tenho todo ele como um azul claro, tá? A imagem de fundo centralizada, sem repetir nem para X nem para Y, fixado, se eu tivesse o texto aqui para me enrolar para cima ou para baixo, ele estaria no meio, não se moveria daqui, e center, center, como se tivesse center, center aqui na posição, e eu não passei o tamanho, tá? Isso aqui não é obrigatório ser nessa sequência, tá? Eu posso simplesmente chegar aqui e pegar esse light blue, por exemplo, e ele fora, fui ali depois da imagem, colei ele, funciona. Se eu quiser pegar esse fixo daqui, jogar para depois do center, não tem problema também, tá? Então, a ordem dos fatores aqui não altera o produto final, tá? Ele vai, por padrão, vamos botar assim, colocar a cor de fundo primeiro, a imagem depois, ele, automaticamente, dentro do CSS, ele se organiza para ficar da forma correta, tá? Porque ele tem uma sequência específica que ele pega lá, mas na hora de colocar aqui, ele vai se adaptar ao que tu escreveu, tá? E dependendo do que tu escreveu, ele vai formatar certinho, porque a gente precisa. Ok até aqui? Beleza. Bom, então a gente tem algumas atividades para fazer, tá? Então, eu passei para vocês já o HTML aqui embaixo, tá? Todos eles vão utilizar o mesmo HTML, se eu não me engano. Um, dois, três, é, todos eles utilizam o mesmo HTML, então você vai copiar esse HTML uma vez, replicar ele quatro vezes para cada um dos exercícios. E lá no Moodle, aqui está o Moodle de vocês, já tem, então, os slides dessa aula, depois eu vou colocar o vídeo lá junto, tá? E vocês têm ali uma atividade da aula, tá? Se vocês vierem aqui na atividade da aula, vai ter um arquivo zip aqui, então, que tem três imagens dentro, tá? Basicamente são essas três imagens aqui, ó. É um gradiente BG vertical, o imageTree.png e o paper.gif, tá? O paper.gif foi esse que eu usei nos exemplos que eu fiz aqui. E aí vocês têm esse gradiente BG vertical, que não carregou, carregou aqui agora, que é uma imagensinha pequenininha. O imageTree, então, que é uma arvorezinha com uma coruja. E o paper.gif, que é aquele que eu utilizei nas atividades, tá? E a ideia é que vocês criem, então, na atividade 1, pegar esse HTML aqui, dentro do style aqui mesmo, não precisa criar um arquivo CSS separado, tá? Crie o CSS que defina uma cor de fundo para a página. Então, vocês vão colocar no body a cor de fundo lining, tá? Esse mundo que a gente viu até agora. E no título H1, então, dentro do H1, então, vocês vão colocar uma cor de fundo light blue, tá? Então, isso aqui ainda é da aula passada, referente ao que a gente viu na aula passada. A atividade 2, então, vocês vão pegar esse mesmo HTML, criar um CSS que defina aquela imagem paper.gif, que eu passei para vocês lá, como uma imagem de fundo, então, da página. Então, vocês vão colocar no body o paper.gif como imagem de fundo. Isso aqui é bem simples, a gente já fez, eu já fiz, eu já mostrei para vocês aqui como é que ele funciona mais ou menos, você só tem que fazer igual, tá? A atividade 3, então, utilizando esse mesmo HTML, cria um CSS que defina o gradiente bgvertical.png, que também está lá naquelas imagens, tá? Como a imagem de fundo da página e repita ela apenas verticalmente. A ideia é que isso aqui se repita, então, só na vertical, no cantinho da esquerda, vai aparecer um background gradiente, tá? Que é uma forma de se colocar gradiente na página utilizando a imagem. E a última atividade, então, vocês vão criar, pegar esse documento HTML, criar um CSS que defina a imagem img3.png, que está disponibilizado no enunciado da atividade, então, como eu disse para vocês, como a imagem de fundo da página. E ela seja mostrada uma única vez no canto superior direito. Só que aqui tem um pulo do gato. Eu não quero que vocês utilizem aquelas várias propriedades. Vocês só vão utilizar a propriedade abreviada background e criar, então, um background que faça, coloque a imagem tree, essa imagem da árvore, sem ser mostrada, então, mostrando uma única vez, e mostrando ela no canto superior direito de vocês, tá? São atividades fáceis de fazer, só para vocês começar a se interar de como esse cara funciona. Se tiverem alguma dúvida, aqui no último slide tem, então, um link para o W3 Schools, onde tem, então, a parte de background lá, que tem todas as tags, todas as propriedades que eu mostrei para vocês agora. E tem mais algumas que não são muito utilizadas, mas que estão lá também, que vocês podem utilizar como guia, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação às atividades? Tudo tranquilo. Tudo certo. Está tudo certo? Está bom. Se ninguém tem dúvida, começa a me preocupar, mas tudo bem. Bom, durante a atividade, vocês vão ver, pode ser que tenha alguma dificuldade, alguma coisa, mas durante a atividade, vocês vão ver que dá para se guiar pelo manual, pelo manual não, é, manual, não deixa de ser, pelo manual do CSS que tem aqui. Tu quer que a imagem ocupe toda a página na atividade 2 aqui? Sim. A ideia é que ela fique se repetindo mesmo, somente colocar a imagem lá como background, tá? Que nem este cara aqui. Background image. Que nem este cara aqui. Se eu colocar ela como imagem, como imagem de fundo, ela vai se repetir toda e toda, tá? Na atividade 2, aliás, na atividade 3, daí, aí sim eu quero que ela fique na esquerda, no topo, e se repita no Y, então, para fazer o nosso gradiente vertical. Obrigado. Obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tem mais dúvida, então, a gente fica por aqui. Não esqueçam que vocês têm até quarta-feira para entregar o trabalho. Quem não entregou ainda, acelere, tá? Para a gente não ter problemas. Lembrando que eu não vou aceitar depois, tá? E faça as atividades, estão para a semana que vem já. Provavelmente, entre hoje e amanhã, eu já devo colocar lá para vocês a aula assíncrona, tá? Que a gente vai falar sobre textos, então, sobre formatação de texto. E aí, a gente vai ter toda a parte de como é que faz para mudar a fonte, mudar o tamanho de fonte, esse tipo de coisa. Vocês têm presente para mim, é isso? Na minha aula, não precisa colocar esse presente, viu? Na minha aula, ele faz automático. A partir do momento que vocês entram até a hora que termina a aula, ele pega aqui certinho quem estava na aula e quem não estava. Não precisa colocar esse presente. Tem alguns professores que estão pedindo que vocês botem, né? na minha aula, não precisa. Eu fiz um sisteminha que faz isso automático. A cada cinco segundos, se não me engano, ele faz uma verificação de quem é que está na aula e quem é que não está. Então, tá, da minha parte era isso, muito obrigado. Semana que vem, então, a gente, aliás, semana que vem, não, sexta-feira, a gente conversa de novo, se preparando para o feriadão. Feriadão que não é feriado, que é sábado, feriado, né? Tá tudo bem. Abraço, pessoal.